Olá, meu nome é Alessander, sou da Close2Me, uma plataforma para gerenciamento e agendamento online de consultas. Nós trabalhamos com dois perfis, um deles é o profissional de saúde. Aquele que está se inserindo no mercado de trabalho, ele tem que desembolsar mais de 100 mil reais para se associar a um plano de saúde, ser cadastrado em um guia médico e assim ser conhecido. Eles precisam desembolsar para montar seus consultórios e os que já estão na atividade, já tem uma estrutura, eles têm alguns problemas com ansiosidade em suas agendas, tanto por absenteísmo, quanto pelo fato de alguns horários ainda assim serem mais complicados de terem o perfil do paciente que eles precisam. Temos o perfil do paciente também, há alguns relatos em que eles levam mais de 4 horas para marcar uma consulta, noites e finais de semana em cidades pequenas muito difíceis, somente grandes metrópoles e consultórios funcionam 24 horas. O paciente pode perder o cartão ou esquecer, gerando o absenteísmo para o profissional. Tem pacientes com necessidades especiais, eles não podem se locomover e ir a uma consulta. E por isso, a gente disponibiliza uma plataforma online que para o profissional, ele vai gerenciar a sua agenda de consultas, definindo seus planos de saúde, quais os planos que ele atende ou se é somente particular. Ele consegue identificar os pacientes que solicitam um agendamento, conseguem ver o perfil do paciente, cadastrado pelo próprio paciente e ver também o endereço desse paciente, se ele atende home care ou atendimento domiciliar e consegue tomar a decisão se ele vai ou não naquele endereço que o paciente definiu. Por outro lado, o paciente tem um dashboard com campo de busca inteligente, onde ele pode pesquisar pelo nome do médico, pela especialidade, pelo plano de saúde ou pela localização. E o sistema também busca pela geolocalização quando tem um smartphone. Então, o paciente tem acesso à agenda de consultas e o raio de atuação do profissional de saúde. Escolhendo um dos horários, ele vai agendar uma consulta. No máximo, quatro cliques ele está conseguindo. Nosso perfil são os novos profissionais, as clínicas e consultórios que ainda não têm uma plataforma para gerenciamento das suas agendas. Nosso modelo de negócio, então, é o percentual sobre o valor da consulta. Para o paciente, totalmente gratuito. Temos o intuito de ampliar para colocar receituários, controle de estoque, prontuário eletrônico também. Também, trabalhamos atualmente com web app, ou seja, uma tecnologia que se adapta a qualquer tela. Que esse é um diferencial sobre a nossa concorrência que foi estudada. Ou seja, não há necessidade de atualização. O paciente, o profissional de saúde, a partir do momento que acessou a plataforma, ela está totalmente atualizada e com as novas funcionalidades. Eu sou o Alessandro, sou o Mestre em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, trabalho como analista de projetos. Drez Anuto, analista de TI, fundador do núcleo de TI da região. Anderson Farias, analista de TI, proprietário da DevInbox. Alguns parceiros, universidades e os profissionais que já utilizaram, dando feedback para melhorar a ferramenta. E fazer parte da pré-incubação é uma disrupção do modelo de negócio atual, porque é um grande desafio trabalhar na área da saúde e trabalhar com um conceito que é, atualmente, a marcação de consultas por telefone e no caderninho. Então, trabalhando em uma pré-incubação, temos um alicerce e um diferencial que vai ajudar a estruturar o gerenciamento de todo esse novo modelo de negócio proposto. Muito obrigado.